Já domingo, ao dia 16 de agosto, nós estamos acostumados a chamar Bukuti Beybash, edição número 3. É um ano aqui um pouco mais grande do ano passado. De maneira de conhecer Bukuti, por um ano, nós temos algo novo para a atividade aqui. A atividade aqui tem um lugar de... nem de Bahia aqui na Anastras, que também não pode ir para o Wac. Também tem um lugar de atividade de Bukuti Beybash. Nós temos um lugar de uma banda para outra para a Pyr. Nós temos um lugar de Bukuti para a mara e desfrutados de um tremendo dia aqui. Também nós temos um bar tremendo em parte da mar. Especialmente para estar com um lugar de Bukuti, Sidú, Cajaco, que passa a dar um bebe para passar um ano. Nós temos um diferente DJ no local que vai performar dia aqui. A atividade está começando a fazer o dia, o dia, e a terminar até agora de novo. Nós temos um lugar de Bordianoche. Para a linha de DJ, nós temos DJ Vibes, DJ Alaa, DJ Jamie, MC Oz, La Sondri, Fat Tunes, Beats Entertainment, E Square, Notting House Party, Spectrum DJs. E também é conhecido MC de nós como DJ Gogo. Ele é um MC de nós para o local de dia aqui. Nós temos um lugar de Bordianoche. Partindo de uma semana, de uma semana, E também tem algo novo que nós temos aqui. Então, a invitação para o Bordianoche, para o Bordianoche e para nós passar um dia grande. Então, é uma forma de Bukuti organizar um evento para nós para despedir a temporada de vacância. Então, é um e-tour que é welcome. Nós não cobramos a entrada, a entrada está completamente gratis. Nós temos um bar em coxina, hope é bom a sorte. Então, é uma coisa de segurança. Nós temos todos aqui também sempre dentro da mente, porque a segurança é uma prioridade para nós. Então, nós temos um dengue, um bar em coxina, que ajuda a parte de coordenação para tirar uma pista, para toda a gente, para não ter uma banda de outra, para que não tenha um problema depois com o bar em coxina de outra, ou com o cabuio na cruz da outra, que parte é uma coisa. Então, é uma parte de segurança, é uma parte de water block e também de water slide. Todos nós temos personal de aerobo-medical assistance, que estão aqui na hora de ir para a stand-by. Então, nós temos parte de segurança, parte de emergência de nós. Nós temos muito, muito bem-vindos, para sobre a atração, tem algo que nós temos que sempre desfrutar de gel. Se nós pedimos para a maioridade, tirar bombistas para nós, e uma vez mais, nós temos acentuado aqui, com o uso de tanto de water slide, e também um water block, é um risco próprio. Então, se nós temos que dar uma coisa maior, porque se você quiser participar na GEPA, pode ter que fazer isso aqui. Nós temos uma medida, todas as medidas não são necessárias, para a parte de segurança, para encontrar parte de uma área maior, então, a parte de responsabilidade maior, para poder fazer isso, se é algo que eu posso fazer, se não tem mais um bom. e a baia está fechada e tem uma opção para mochar em Orlando e tem um grande tempo para enjoy a água. Assim, se você está bem com você, você vai dar um live fest, um live jacket, então você vai para que você tenha gostado desse dia aqui.